Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi 9T é um smartphone 4G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A21s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Redmi 9T tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A21s, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 9T, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A21s traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 9T foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o A21s também vem com Android 10 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o Redmi 9T tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A21s conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi 9T são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A21s 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 A21s